Uau! Vou correr... ... 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 A live vai se chamar Atrás da Rosa Vamos tentar ir até os 2 mil trofeios Só jogando solos Estou aqui com o meu blusão Estou aqui com o meu blusão Deixa-me pôr um conto aqui Para ninguém me perturbar Vamos lá, aqui bora Solos Solos, 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 solos É o Pokémon Sol Pokémon Sol, Sol Já fui um Ai meu Deus, eu estava a pensar assim Ai, eu vou morrer 2 power ups, bora Uma pessoa, um comentário Um comentário Deixa-me vir aqui Comentários Oi Monteiro Oi Hi Hello Spike meu Spike meu Eu juro, eu nunca tinha visto um Spike assim então pai Juro Olá Spike, anda Agora estás com medo, o gajo ficou com medo Meu, é um bolo, tem 2 power ups Meu Isto não tinha aqui Ai Spike Ai que sorte Ai, o que é? Não Onde é? Obrigado pelo teu like Ajuda-me muito o meu canal Ai, ai que sorte Anda Shelly, eu quero te matar Cordinha Bamba Cordinha Bamba Fadeu 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 Vem, a 4 caras O meu não sinto muito mal Não sei se já disse isto mas obrigado Monty Ela está um pouco atrasada Dessa vez eu não estou aqui a ver Estou aqui para cima os comentários das pessoas que estão assim a ver Tu estás a dizer Fogo, abra-se Porcaria de 9 caixas E uma caixa grande Espera Vou tentar chegar Vou tentar chegar Até as 2 minhas três Na próxima live Muito se calhar Ah, venho Ah, ok, espera Cementaste aqui Deixa ver Porquê? Ah, sim mas eu fui ir roxando naquele gajo Prontos O gajo tinha 7 de Powerade 7 de Powerade Tipo eu estava com 2 Estás a ver Só porque sou Eu de FF Não quer dizer que Eu agora vou me arriscar Agora vou me arriscar Oi Estava a brincar Diz-me uma coisa O áudio está bom? Como eu estou aqui em preparamento Aproveito e já te pergunto tudo O áudio está bom Está tudo bem? Tudo bem? Tipo eu não O PC está todo desligado Eu O Ok, obrigado pelo comentário Agora vou Vamos ver aqui uma partida Bora Eu vou estrear pouca car Mas tipo Pouca gente vai ver Os comentários durante Uma partida Já está ali Frank Durante a partida Eu não vou conseguir ler-los logo Vou ter de esperar até chegar a preparamento Anda, anda Frank Anda Frank Frankzão Não Vai perder A árvore Chello Faz timinho Faz timinho Oh fiz timinho com o frente também Não tem Eu matei o gajo O que? Não é só um tubo Ai Ai Olha aí Não é o primo Eu não Ah meu Eu não Como é que quiseres ter muita partida Que eu sou Lei Drango Eu vou te explicar porque é que não abro já Por causa disto Novo Brawl Aqui a 15 horas e 5 minutos Não é? Ai Estou um susto Para Meio de uma live Ahm Por causa da Rosa É raro Eu digo que é fácil E também porque assim eu também quero muito Muito Eu consigo isso Burro Ah Esta assim Ah Aqui a 3 dias É Vou tentar juntar gemas Porque Não sei se tu consegues ver Não sei se tu consegues ver Mas ali eu tinha 16 Então Ahm Estou a pensar no meu Achas que é uma boa ideia Eu Como a Deleitar o meu canal O meu canalzão A Rosa parece O Spike Fêmea Tipo E o Spike fêmea é Sakura E é mesmo por isso que eu quero E não só Ahm O Quando Ele chega É isto? Quê? Esta cena aqui? Vou-te mostrar o da Rosa É bué, é polão Sério, o da Rosa é muito polão Deixa-me tirar aqui os comentários Espera, vou começar esta outra vez Ah não Vou-te mostrar qual é Eu sei qual é Tipo, oh Vida vegetal Tipo, ela nos matos Nos matinhos Como eu costumo ser assim Aquele Zé Zé Camper, estás a ver? Prontos, eu Eu quero muito esse seu skin Mas eu Eu acho que podia Poderia sair uma skin Tipo, estás a ver aquela nova Da Anitta Aquela nova da Anitta, estás a ver? Eu te mostrei ainda agora Prontos Podia sair Tipo, tinha assim uma mochilinha Ahn Depois, ao meter aquilo virava um cão Desculpa pelo spoiler Viste Sai a live Mas temos dois Minha Tomei Desculpa pelo Minha Atenção Mas Não Minha 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 Vou esperar por mais E aí que eu toco o queira E aí Parece que elas nunca chegaram 2 mil por cento 2 mil por cento Como diz alguém que fica Dá nem 10 minutos 10 minutos ... ... ... ... ... ... Para que é que tu me mandas para os nados? Tipo assim, eu sou uma panelaide, não sei. What the fuck? Que pessoa assim mais estranha, estás a ver? Fogo! 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 Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Parece que ele diz o nome de um jogo que é tipo mask-can. Eu já viciei naquilo. Ah, ainda tenho! Não, ainda não tenho. Eu disse ali na outra vez. Ai! Ainda sim, matei, é tal! Fogo! Fogo! Olha-o! Olha-o tudo! O que tu queres ouvir isto? Veja um pran... Veja numa empresa! Filha da mãe do Frank! Usa o ruto de nada! O que é? Não nos perdemos! Alta! 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 Pega! Pega! É o ruchinho que está na boa! Pega! 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 E morreu! Isso! Anda para cá! Anda para cá! Não nos perdemos! Ai! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Não nos vais pegar! Calma! Pega! 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 O que é que está a assistir? O que é que está a assistir? Por favor os mentes É um tipo de visualização As pessoas que não... Coool Seis Seis É um tipo O que é que está a assistir? Gente social sim Caraças Isso não era assunto tão raro, meu deus Acho que ele selecionou Não Acho que foi o mesmo de Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode tomar uma coisa Olha ali a surinco Olha ali a surinco Ah Que é mesmo? Que é bem bom A acerta roupa Materializa-me a pena Agora servindo de ver a ceratina Bora para virar o Zematinho? Bora para o Zematinho! Transformação! Ótima vez o Zematinho! Zematinho! Aqui ó! O Zematinho fica aqui! Veneno! Enquanto bem! Enquanto bem! Enquanto bem! Como é que ela me matou? Se nem ela disparou! Se ela nem disparou! O Zematinho! O tablet aqui tem uma vantagem por causa da tela! Vamos ver aqui! Bolzando! Bora! Tchau! 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 Cinco estrelas. El Cinco Estrelas. Rainbow Scarlet. Veo no livro rico! Não, não. Matei dois gajos! Da Luz! Caraças! Caraibe! Deixa-me... 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 Olha o que nasceu! Olha a minha! Não, de sério! E é ao meu primo? Ou ao... Ou nasceu? Não, de sério! Não, de sério! Fogo! A pior era porque ela estava com um buru buru! Fogo! Fogo! Bor? É! Três gemas! Hum! Três minhas! Estes minhas! Iniccime! Estes... A Audra caramel は! Tchucato! Está cabelo! Estes comprascimos hoje é 25 horas! Descemente você vai elevar para outro lugar! Acai Acai Ieste Bóso 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 Acai Acai Olha ali um agênio. Agênio do mundo grande. Pô, Sá! Sá é o gênio! É o gênio, é o gênio! Olha que tu matas! Olha que tu matas! Ai, ai, ai não! Colto, 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 colto! Ai! Ai! É todos contra mim! Está fixe! Eu com o meu agênio! Eu com o meu agênio! Aquela comida assim! Ixi! Eu tomo uma lixa da minha! Ai! Ai! Eu estou no pôr da raviola! Estou no pôr da raviola! Estou no pôr da raviola! Ah, moleque! Ai! Eu não sei porque é que estou cansado! Aia! Aia! Como assim? Como assim? Como assim? 5 comentários online, bem podre. Oh, odeio aqui Jesse. Por cima neste mapa. Estou vendo tipo graças. Não, não, já fica aqui meu, deixa eu me acabar aqui. Eu penso sempre que aquelas caveiras já são venenosas. Acredito. Se eu for para ali o Rico faz ricochete. Como é seu esperto? Como é seu esperto? Como é seu esperto? Eu vou me pirar aqui. Porque é porque não sou doente. Eu vou me pegar aí não? Ah! Fuuu! Seja, tenho um doente. Estás aqui. Aqui é o primo, não é? O grande, o primo. Com 10. Pobre. Está lixado. Ei, está lixado. O cachorro era um tapa e um doente morreu. Tapa? Se eu continuar assim, chegamos 6 ou 5 anos. Então aí, eu vou ver dizendo para onde eu tę. Bun. Vá! Você tem burpa aqui, meu Ai, 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 ai Ai Sim, ai Cur 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 Isso é doente, velho Isto é mesmo doente Quando estão dois contra mim Muito doente Pois doente, tá Eu já ouvi isto desde 2008 Para ser sincero O que é que eu vou dizer? Fogo Vai te quietar O que é que eu vou dizer? Ei, sei os trofés que eu perdi Não, isto, não Com os trofés aqui Só Só acampo Só vou acampar Não, mas eu morrei para aquele rei Com uma das partidas Não, mas foi muito legal Sinceramente Muita que há ioda Neste sítio Sim, lá Três Três cenas Para devorlar Aparentemente E se eu quiser Isto é preciso Já destruiu Ai Não esquece Não esquece De cheio E Eu tenho três Também Eu tenho três O velho É o primo muito Ai Ah ah Está, está feito Está a ver Está a ver Certo Não é feito Eu vou fazer Não sei Eu tenho um dating Um dois Um 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 Que velho! Na sério! Isto é muito doente! Nunca mais chego aos mil e saídas dentro Os mil e ouro ainda falta ver Para chegar, para, para chegar O que é que é que é que acontece? Não sei se falta ao primo, por que ele também é bom para abrir caixa Ele também é tipo... quando é bom... Tipo, tu tens muita vida. Tipo, ele gasta, tu mandas e ele carrega muito mais rápido Por isso, se tu quiseres comprar... É, sim, mas já te lixas com coach. Né? Não é, meninos? Primo Pants! Eu não vou roxar nos coach que tipo, fogem de mim, digamos. Porque eu sei o que é. É, tenho que ter aquele medo que estás a ver. Oi, Carl. Quero fazer o timinho? Assumiu! Ah não, estás aqui, Carl. Não te esquives. Eu voltarei. Calma. É quase impossível. 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 Aham. Carri-le-ne-o, carri-le-en-o, carri-le-en-o, carri-le-en-o. Carri-ne-o. Carri-ne-o. Olha isto. Isto é muito doente velho. Isto é muito doente. Juro. Juro. Isto é muito doente. Isto é muito doente. É que são duas coisas nojentas. Ninguém está na MeLive. E dois gajos rostarem em mim. Isso é buechado. Sério. Fácil. Sim. É bem-vindo. Acho que ainda era do que ter essa rica era mais fácil. Seria? É muito mais fácil. Acredito. Estão os três? Velho, velho! Isto é doente! Estás a ver como tu estás a roxar no gajo? Outro gajo aparece e começa a roxar em ti? Pronto! Isto é a minha agonia, meu! Isto também é muita agonia! Meu! Não faz ideia a agonia que dá! Aparece o meu primo! Por exemplo, dois power-ups! Espero que esteja a minha música favorita, não é? Bom! É fixe! Tinha de ser de outro lado! Coisa, não é? Não, eu falo... Tururu! Sério! Eu digo os memes, não faço os memes! É muito estranho fazer os memes! Ainda nenhuma pessoa a assistir! Isto é doente! Acabar! Como é que não, meu? Acabar! 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 Fogo! Fogo! Isto tem muita doente! O freio paralisar! Isto é doente! Fogo! Tchau! Fogo! Fogo! O que acontece? 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 Vamos lá! Foi! Como é que ela carregou a Uto? A Uto, ela estava ali. Ela saiu e carregou a Uto. Ah, deixa eu levar um pouquinho mais por aqui então. No cabinho. Ah! 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 Ah!!! Ah! Ah! O que não dá comia é aqueles gajos que estão com constante medo a roxar. Como é que é que estão com constante medo a roxar? Espera não... O que é preciso bem assim? Não é ruim. 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 E não tem que sair. Obrigado. Não é ruim. Bairr. Run, baby, run. Hazy come. Hazy come. Hazy come. Hazy come. Eh, eh, eh. Olha que eu esqueci. E vai tomar. O que quer matar. Juro por tudo. Isso. Agonia. Agonia. O bom não diz. Tipo. Eu sou. O que quer matar. O que quer matar. O que quer matar. Não, tipo. Olha quanto é que eu vou matar. Agora tem um pequeno a falta. É, digamos que o verdade. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Preciso. O que quer matar. E o lá. É, ah, ah, ah... É, ah, 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 ah ah, ah. What the fuck? Estou a fazer isto por ti, Rosa Isto é muito mentira, muito mentira Eu só vou jogar Eu só vou jogar Roupa Roupa é muito bom Para ganhar, com um nico Ei, olá, seguindo o bordo Quem me deram Abraçar-te todo dia No verão E primavera Além de seres Um maquinão É... O que houve deste? Jessys Jessy é mesmo doenteio, velho Velho Serra-te do fucking devil Está ali gente Está aqui gente Velho 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 Aaaaaaah O que será? 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 Matem o bordo, Emil Está doente Está doente É aí Ei, depois o bordo fica ali Depois a minha internet começa a alugar E... e depois é isto Minha estuda Bé Minha internet começa a alugar Um ouro velho, dois gachos tão lindos, tão lindos, dois gachos, outro um, perdem um Barley, tá bom, também vem um Barley agora. Isto é muito doente. Meu, isto é muito doente. Eu vou enguerir a uévinha, para abrir-me depois uma beca caixa, se calhar, se calhar muito provavelmente bem. A prova não. Eu só tenho um esperrado, um esperrado, três dos quatro que vão ser luz. É raro. Isto é só ele. E há tipo... Isto tem, nós temos vantagem... Oh, quem é que são os mestres? Opa, que doentes! Estão ali na nossa base? Isto é muito doente. Velho, velho, velho no sério... Sério, 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 sério... sério, sério, sério... Pá, isto é doente! Que nós perdemos por causa deles, que eles estão aqui, mas também não fazem nada! Depois tenho que ser eu, que sou um barro e não consigo jogar perto! Estão a ver? Mas não fazem nada! Como se chama, o que está no arroba? Eu vou pegar aqui! Oh, o que está no arroba? 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 O que é isso? O que é isso aqui, meu? Meu! O que é isso? 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 O que é isso?